Cansamos da brincadeira, é, cansamos da brincadeira, vamos suspender os atendimentos e talvez até mesmo fechar, é, ah, mas aí você passa a ser atendido do outro lado da cidade, se quiser, se não quiser, fica do jeito que tá, Lamentável, mais uma do Tarcísio e do Marcos da Costa, vamos conferir hoje, nesta quarta-feira aqui no Canal da Notícia. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, a noite é da quarta-feira, hoje 16 de outubro de 2024, sejam todos muito bem-vindos ao Canal da Notícia, ao Canal da Informação, como muitos chamam o Canal do Enfrentamento, é isso mesmo, o Canal do Enfrentamento, porque aqui nós não temos rabo preso com ninguém, não devemos nada pra ninguém, temos um compromisso com as pessoas com deficiência, isso nós cumprimos rigorosamente todos os dias do ano, sem folga, sem final de semana, sem feriado, porque a notícia é assim, e a transmissão de hoje é mais uma parceria do Diário PCD com a ANAPCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Mas vamos lá, vamos tratar do assunto de hoje, antes de falar sobre um assunto lamentável, eu quero comentar com vocês sobre a nossa grande expectativa, é isso mesmo, nós temos uma expectativa muito legal pra daqui um mês. Antes do Roland trazer essa nossa expectativa, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibb Jr., sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalhas, óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros, ficando grisalhos, penteados pra trás, sobrancelhas grossas e escuras, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo, uma camisa azul, no meu peito, do lado direito, bem acima, logomarca, Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, hoje é dia 16, né? Eu e o Roland já estamos de mala pronta, sabe por quê? Traz pra gente, Roland, o nosso convite pro que vai acontecer em São Paulo, em novembro, na Expo Imigrantes. Traz pra gente, Roland, por favor. Contagem regressiva, é isso mesmo, contagem regressiva pra um encontro de 2024, é isso mesmo. Reatec 2024, dos dias 20 a 23 de novembro, na Capital Paulista, na Expo Imigrantes, o Diário PCD e a ANA PCD, nós estaremos lá, com um stand, pra ser o seu ponto de encontro, pra você marcar o reencontro, pra você estar novamente conhecendo tudo sobre tecnologia assistiva na Capital Paulista. Então, anote na sua agenda, dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, São Paulo, Expo Imigrantes, Reatec 2024, Diário PCD e ANA PCD juntos, esperando por vocês. É, convite feito, hein? Convite feito, aqui na descrição tem o site da Reatec, pra você ir lá, já acessar o site, já fazer o seu credenciamento, pra hora que você chegar na Reatec, você só retirar o credenciamento. A entrada da feira é gratuita, e aí você pode ir de transporte coletivo, tá? Você pode ir de transporte público, vai haver aí uma logística pra você ir do metrô até a Reatec, isso tudo nós vamos trazer nos próximos dias como detalhe pra você, tá bom? Esperamos vocês, nós teremos um stand lá, em parceria com a ANA PCD, e esperamos por vocês lá. Vamos lá, pessoal, eu hoje eu prefiro o seguinte, ao invés de trazer pra vocês o que nos deixa muito preocupados, eu quero já abrir a transmissão de hoje, já abrir o nosso comentário desta quarta-feira, com o material que nós recebemos do deputado estadual Carlos Gianazzi. Muitas pessoas lembram da importância do deputado Carlos Gianazzi para o segmento durante muito tempo, assim como nós temos hoje na Assembleia Legislativa, também a deputada Andrea Werner, que inclusive é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Mas o deputado Carlos Gianazzi, no plenário da Assembleia, recebeu a Elaine e a Elisa, e eu quero que vocês entendam a nossa indignação com o governador Tarcísio de Freitas. Traz pra gente, Roland, por favor. Olá, pessoal, estou aqui recebendo a visita hoje da Elaine e da Elisa. Elas são lá do Centro de Reabilitação Lucimontoro, lá do Jardim Maitá. E olha, gente, uma denúncia gravíssima que elas estão trazendo. É inacreditável que eles querem fechar essa unidade, essa unidade que é uma referência, que atende várias pessoas com deficiência visual e atende também várias áreas. Tem área de psicologia, de terapia ocupacional, de assistência social, aulas de braile, arte e terapia. Inclusive, elas mostraram aqui um trabalho que eles fizeram, muito importante, e eles querem fechar, mas nós não vamos deixar, viu? Elisa e Elaine, nós vamos reagir à altura, porque o Estado tem a obrigação de financiar esse tipo de trabalho. Sou uma assistida pela instituição, hoje atende 1.050 pacientes, onde temos todos esses serviços, como orientação, mobilidade, arte e pintura, o que é fundamental, a tecnologia, para a iniciação de quem perdeu a visão. Esse serviço é uma inclusão, a gente precisa dele. E a Secretaria da Pessoa com Deficiência nos informou que a partir do dia 24 de janeiro não vai funcionar mais. E a gente precisa da ajuda do deputado, que vinha aqui hoje, para que nós conseguimos esse serviço em outro lugar. Porque é onde é assistido criança, adulto, idoso. É necessário uma observação. Aqui em São Paulo tem três lugares. O Lúcio e Montoro, o Jardim Maitá, o Laramara e a Dorinã. Só que eles não têm vaga, todos mandam para o Lúcio e Montoro. E aonde vai fechar? É uma pergunta que não tem explicação. O INSS também manda para lá. Porque também tem vagas para trabalho, para quem é deficiente visual. É uma coisa muito grave, aonde a gente precisa saber aonde vai ser esse serviço. Vai fechar e vamos ficar sem esse tratamento? Sem esse, todos os atendimentos? Vai ser desmontado uma instituição desse tamanho, com esse tanto de serviço, e não vamos ter mais atendimento? Sobe a reabilitação? É inacreditável, gente, mas é isso que está acontecendo. Está Elisa aqui com a bengala. Me explica esse balão aqui que você colocou na sua bengala. É que está de luto. A minha bengala está de luto devido a essa situação. E assim, outra coisa também, muito triste, que se você observar, vai fechar dia 24. 25 é o quê? O aniversário da nossa grande São Paulo, né? Que é imensa essa cidade. Entendeu? E eles estão querendo fazer... A gente tem muita pergunta, mas eles não dão resposta. Isso é muito triste. Então, a gente está de luto, e a gente pede, sabe? Enclarecidamente que vocês, sabe? Escutando, façam o baixo assinado aqui, nesse período que a gente entendeu. A gente está fazendo o baixo assinado. Que é esse aqui, né? É. A edição pública. Isso. Olha, eles estão com o baixo assinado eletrônico. Isso, é. Que a gente vai divulgar aqui. É isso mesmo. A gente quer muito, sabe? A gente agradece de coração, viu? E se coloca no lugar de cada uma. Por favor, por favor. Obrigado. Olha, nós vamos reagir à altura. Vocês contem com o nosso apoio. Nós vamos reforçar já a representação que vocês fizeram ao Ministério Público. Nós vamos também pedir a convocação dos secretários envolvidos e também da direção do Centro de Reabilitação Lucimontoro, aqui na Assembleia Legislativa, nas comissões permanentes. Nós vamos reagir à altura pela permanência desse serviço, dessa unidade, que é fundamental para vocês e tantas outras pessoas que precisam desses serviços. Vocês devem ser tratadas com dignidade e o Estado tem que fazer o investimento. Contem com o nosso apoio. E parabéns pela luta de vocês, tá bom? Muito gratidão. O meu respeito, a minha admiração ao deputado Gianazzi, a toda a equipe do deputado Gianazzi, o meu respeito, a minha admiração e o meu apreço pela Elaine, pela Elisa, pela Catarina e por tantas pessoas que estão envolvidas nesta batalha, que é evitar, evitar que o governo de São Paulo, de forma desastrosa, determine a suspensão dos atendimentos da rede Lucimontoro, na unidade Maitá. Se só suspender, os prejuízos serão menores. O grande problema é eles fecharem de vez esta unidade da rede Lucimontoro. A rede Lucimontoro é uma das poucas ações que o Estado fez de bom para as pessoas com deficiência. E tem muita gente ainda na fila para ser atendido em uma rede Lucimontoro espalhada em todo o Estado de São Paulo. Enquanto nós entendemos que existem pessoas esperando pelo atendimento, nós recebemos uma notícia de que pode, pode fechar o contrato não foi renovado. O contrato que o Estado tem, que o senhor Marcos da Costa, o secretário estadual da pessoa com deficiência, aquele que nós defendemos para ser secretário, o contrato que ele assinou com a empresa que hoje presta serviços nesta unidade Maitá, vem-se em janeiro do próximo ano. Este contrato, por enquanto, não foi renovado. E há a tortura psicológica. Abraão, você apurou tudo isso? Eu apurei, eu tenho a documentação toda que a própria Secretaria da Pessoa com Deficiência já divulgou. Ah, tem necessidade de obras, ou é, aproveita um período curto e faça as obras que têm que ser feitas. Lá é um local adequado, lá é o melhor local para atender essas pessoas com deficiência visual. Pode ser muito melhor do que está lá. Mas você ameaçar, suspender os atendimentos... Você tem ideia do que é fazer que uma pessoa que faz o atendimento lá, semanal, um atendimento que ele é constante, suspender tudo isso? Levar essa pessoa, jogar essa pessoa de novo em casa? tirar dela esse poder que ela tem para estar envolvida na sociedade? Não ter, não ter criado um canal para debater isso com essas pessoas? O Ministério Público já foi acionado. O Ministério Público de São Paulo, lá o núcleo que atende as pessoas com deficiência, já foi acionado. As pessoas que estão sendo atendidas nesse núcleo Maitá já foram ao Ministério Público. Está aí o compromisso do deputado estadual, Carlos Gianazzi, que eu tenho certeza que ele vai levar isso para todos os cantos, e eu tenho certeza que é um compromisso também da deputada estadual, Andréa Werner, na Assembleia Legislativa. e eu espero que outros também se comprometam a convencer o governador, que é um turrão, é um teimoso, é um homem que não aceita voltar, deixar de algumas decisões. Por sinal, não, eu estou sendo injusto, porque ele foi convencido a manter a secretaria estadual para a pessoa com deficiência. Porque eu, se dele assumir, ele disse que iria extinguir. E nós, a nossa movimentação foi tão grande que nós, além de mantermos a secretaria, tivemos, naquele momento, a ideia de que estaríamos muito bem representados com o secretário Marcos da Costa. Agora, o que não dá para entender é que, se suspender hoje, se fala, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, nós não vamos suspender o atendimento lá, isso foi um engano, isso foi uma falha. Se fizer isso, já foi um desrespeito com essas pessoas. Se admitir hoje o erro, já foi um desrespeito. E se mantiver esta decisão, será um tapa na cara das pessoas com deficiência que são atendidas na unidade Humaitá da Rede Lucimontoro, em São Paulo, capital. Ao invés do governo avançar e oferecer mais atendimento, ele quer restringir. Por que ele não retira alguns benefícios que ele oferece para, por exemplo, outros setores? Ele está tirando qualidade de vida dessas pessoas. Fechar uma unidade como essa é o tapa na cara. é fazer de conta que não existe nada sobre nós sem nós. A ANAPCD, da qual eu fui hoje, estou como presidente da ANAPCD, já está preparando uma manifestação também. E se for necessário ir ao judiciário, nós iremos. porque não é a pessoa que representa a sociedade num cargo político, não tem o direito de decidir algo da forma como está sendo. Se quiser que a gente divulgue algo que seja feito para mudar esse cenário, tanto o governo de São Paulo quanto a Secretaria da Pessoa com Deficiência sabem me encontrar. agora, eu tenho um lado, eu tenho um lado, o diário e o PCD tem um lado, aqui nós não somos levianos, mas o lado que nós temos hoje é o lado do abuso, é o lado do desrespeito com as pessoas com deficiência. A pessoa pode até tomar a decisão na casa dela de mudar a casinha do cachorro de lugar. Ela pode até pegar a caminha do gato e trocar de lugar. Agora, brincar com as pessoas dessa forma, ó, nós vamos suspender lá, mas você pode ser atendido lá em Diadema, você pode ser atendido do outro lado da cidade e vocês vão oferecer transporte para essas pessoas? Há transporte com acessibilidade para as pessoas com deficiência, principalmente para as pessoas com deficiência visual? Quero muito, quero demais voltar aqui amanhã e falar, olha, o governo mudou de ideia, o Tarcísio percebeu o erro dele, o Marcos da Costa saiu em defesa da pessoa com deficiência. Ou será que tem alguma coisa nesse meio todo que a gente não sabe? Hã? Porque nos membros da política existem coisas que você não consegue detectar, só quem está lá dentro que sabe. Compartilha comigo essa transmissão, se você puder deixa o like, a notícia não é legal, quando eu peço o like é para você me ajudar com que essa notícia vá para mais pessoas, quando eu peço o joinha é para que outras pessoas conheçam essa denúncia que nós estamos fazendo hoje. não é porque a notícia é legal, a notícia não é boa, por isso não faz tempo que eu não trago uma notícia boa aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreva por gentileza, para que aí, quem sabe, alguém da base, né, da base do Tarcísio de freitas, da base de apoio ao Marcos da Costa, possa mudar esse cenário lamentável, brincadeira de muito mau gosto do governo de São Paulo. Fechar a unidade uma itada à rede do Simontoro é um tapa na cara. E nós vamos resistir, porque as pessoas com deficiência lutam para manter o que tem, para manter o que tem. Não para ganhar, não. Nós mantemos aquilo que nós conquistamos. Um grande abraço a todos vocês, bom final de quarta-feira, amanhã tem às seis horas da manhã, notícia em um minuto, shorts, aqui no Diário PSD. Tchau, gente, obrigado, fui, valeu, tchau. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.